O que é o Centro Espírita União? O que é o Centro Espírita União? O que é o Centro Espírita União? Uma tradição religiosa arraigada no seio do povo brasileiro. Então foi um momento extremamente difícil. Mas se deve a Chico Xavier o rompimento de uma série de barreiras e chamando a atenção para a essência da mensagem espírita e isso respondado no seu exemplo de vida, na sua dedicação. Pois bem, tudo isso se inicia de uma forma muito interessante. Chico era um moço pobre, de família paupérrima. Mal pôde estudar aquilo que no passado se chamava grupo escolar. Os mais antigos aqui conheceram, que era na verdade a primeira quarta série. E lutando com dificuldades materiais, andando descalço, mas demonstrando um grande interesse, uma grande desenvoltura e chamando a atenção dos professores, da direção da escola, em função da sabedoria que ele demonstrava dentro das condições limitadas, que seria característica de uma criança. Depois, ele veio a trabalhar, primeiramente numa tecelagem que existia lá em Pedro Leopoldo, e lá ele adquiriu uma doença pulmonar. Porque a tecelagem naquela época, sem o mínimo cuidado de orientação que não havia na época, ele respirava, né? Toda aquela cozinha do algodão. Então, ele precisou sair desse trabalho, foi trabalhar no empólio, também um trabalho muito simples, e assim era a vida dele e de seus irmãos. Ficou órfão, cinco anos de idade, Maria João de Deus, sua mãe desencarnou, seu pai logo depois se casa com a senhora de cidade, né? Que veio a reconstituir a família, então o senhor João Gândido, o pai de Chico, ele teve quatro filhos com a primeira esposa, e mais um outro, tanto ou mais com a segunda esposa. E viviam todos juntos, e sabe-se que Chico Xavier, embora não fosse o filho mais velho do primeiro casamento, ele era aquele prestativo, ele era aquele prestativo, que ajudava a sua madrasta, ajudava seu pai, trabalhava, e dava apoio aos seus irmãos, a crianças, né? Então, era realmente uma família que tinha características muito simples, mas bastante unidas dentro daquele contexto. Acontece que a irmã mais velha de Chico, Maria da Conceição Xavier, que também foi funcionária da tecelagem, precisou sair do emprego, porque ela começou a apresentar algumas alterações, alguns desequilíbrios, que não se sabia exatamente o que era. E a família de Chico era católica, a cidade de Pedro, era uma cidade pequenininha, próxima a Belo Horizonte. Então, eles procuravam, na medida do possível, os recursos, para que pudessem atender a filha, a Maria Xavier, e receberam depois uma indicação que chamasse um casal de espíritas que morava em uma cidade relativamente próxima, uma fazenda em Madozinha, que era a família Peraço, seu irminho e Dona Carmen Peraço. E lá chegaram, na casa, na família de Chico, esse casal espírita, com o objetivo de atender a Maria, que, no desequilíbrio dela, também diziam que seria uma influência nos espíritos. E foi exatamente o que foi detectado por esse casal. Então, era o dia 7 de maio do ano de 1927. Chico tinha, portanto, 17 anos de idade, a Maria tinha exatamente 20 anos de idade, e o casal chega e começam a fazer, a conversar com a família, fazer a leitura, levaram dois livros. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Fizeram a leitura, a prece, aplicaram passos na Maria, e ela começou a se acalmar naquele momento. E aí, a Dona Carmen transmite, inclusive, um recado da mãe de Chico, que ele tinha sobre a mesa, ali, dois tesouros. Os dois tesouros eram exatamente o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, pediram licença se a família comportaria em que eles levassem a Maria até a fazenda, porque, em função do estado dela, ela precisaria ter um tratamento, ainda, por um certo período. Não é? E ali eles não existia sendo Espírito, nem dentro do povo. E deram todo esse apoio à Maria e aos familiares de Chico. E o interessante é que Chico, que nunca tinha lido nada, conhecia absolutamente nada de supritivo, muito pelo contrário, ele era coroinha, amicíssimo do padre, se confessava sempre com o padre, né? E fazia o chamado catecismo para as crianças como um coroinha. E o que aconteceu? No momento em que ele recebeu a indicação daqueles dois livros, ele passou a ler os. Ficou profundamente interessado, impactado com o conteúdo dos livros. No mês seguinte, junho do ano de 1927, ele e o irmão, José, já estavam interessados em fundar o centro espírita em Pedro da Pouca. Imaginamos estando numa cidade pequena, no interior de Minas, em 1927, e moravam a uma quadra da igreja. A pressão toda que eles sofreram. Mas eles fundaram. E na casa de uma das amigas, no dia 8 de julho do ano de 1927, veja bem, dois meses apenas após o atendimento inicial de Maria, já estava funcionando na casa de uma amiga, a reunião espírita, e Chico se pôs a psicografar. Foi a primeira psicografia dele, 8 de julho do ano de 1927. Ao mesmo tempo, eles tinham fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que existe até hoje, lá em Pedro da Pouca. E foi onde o Chico dedicou a parte bastante produtiva da vida dele, que foi o momento em que ele residiu em Pedro da Pouca, que surgiram, eu diria, os livros mais clássicos da sua psicografia. Acontece que Chico, ele era muito simples, muito humilde, pelas condições dele, e sempre envolto no atendimento da família. A Maria se casou com o Sr. Jacipena, no ano de 1929, dois anos depois do tratamento, aí ele se resolve a buscar trabalho para o marido na cidade de Samará, do outro lado ali de Belo Horizonte. E se mudaram para a cidade de Samará no começo do ano de 1936. Quem é que foi ajudando a irmã que estava grávida, do terceiro filho, dois filhos pequenos, exatamente Chico Xavier. Lá estava ele no trem, com aquela balde ação, como existia, e dando atenção a irmã que estava grávida, e aos dois sobrinhos. Inclusive um deles mandava, era praticamente de fora. E Chico ainda ficou em Samará uns dias para ajudar a integração da irmã naquela nova condição, na nova residência dela e distante da família. E assim o Chico mantinha muito contato com eles e visitando-os de vez em quando, na medida do possível, inclusive faltava dinheiro, embora seja uma viagem relativamente próxima, mas não era fácil naquela época e das condições do Chico. Chico tinha, portanto, uma federação e hoje em dia uma grande grandidão a Maria Xavier. Pelo episódio que ele foi chamado para o Espiritismo, através desse equilíbrio que ela apresentava, caso de obsessão, que ele era saber, ela foi atendida, aí quando ela chega em Samará, ela vai trabalhar também de uma forma muito simples, de lavadeira, como era característica de toda a família. Mas em 1940, então, quatro anos depois que eles chegam, ela e o marido, o Sr. Jacir Pena, fundaram o Centro Espírita. O primeiro Centro Espírita de Samará. Samará é uma cidade histórica, como alguns outros, ou seja, deve ter mesmo, que tem aquelas igrejas do Marroca, com muito ouro, esculturas de mestres brasileiros famosos. E lá eles fundam a Associação Espírita Casa do Caminho, ano de 1940. E a Maria e o Marido Jacir notaram que um dos filhos, chamado Amauri, que era o segundo filho, era um rapaz, era um menino ainda, bastante vivo, extremamente inteligente, muito acima da média, com facilidade para a música, tocar violão, cantar, o que para o Paesias. Então, ele tinha uma vivacidade incrível e uma inteligência acima da média da época. E o Chico, embora não estivesse em Samará, Pedro tinha alguns contatos escorádicos e dizia para a Maria, os seus dois filhos mais velhos são muito inteligentes. O mais velho é o Pedro Paulo, que está vivo, encarnado até hoje, e nós o conhecemos. E é interessante que tudo isso que nós estamos falando surgiu em função de uma visita que nós fizemos a Samará por ocasião do centenário de nascimento de Chico Xavier e nós fomos entrevistar os dois irmãos, Pedro Paulo e Cidália, filhos de Maria Xavier e de Jansi, irmãos do Amauri, sobrinhos de Chico Xavier, e que estão na vida, na Samará, mantendo uma série de atividades espíritas. E lá nós fizemos, nós tivemos um longo papo com eles e fizemos uma entrevista, que na época foi publicada na revista Reformador. Então, nós tivemos um interesse em conhecer mais informações sobre a família do Chico, que a gente tinha informações muito distantes lá, de que recuperava, porque raramente estava algum deles ali, geralmente sobrinho e algumas irmãs. E lá nós ficamos sabendo que a Maria, ela conseguiu manter uma situação melhor de perigo, todavia ela era médium. E como médium, e lutando com muitas dificuldades, sabe-se que tinha muitas oscilações, mas ela se dedicava ao trabalho. Lá, na Associação Espírita Casa do Caminho, completou 80 anos quando nós estávamos por lá, e várias atividades bem simples de atendimento à população, mais caliente que eles próprios. Todavia, aquele menino, a Maulim, o segundo filho, ele começou a escrever poesias com muita facilidade. E, de repente, eles viram que as poesias que ele estava escrevendo não eram nele, na verdade eram psicografias, assinadas por poetas desencarnados, famosos, mais ou menos no estilo de Parnasco de Aletúmulo. E, no ano de 1953, ele publica um livro. Os primeiros poemas são belíssimos os poemas, e assinados por várias entidades espirituais conhecidas no Brasil e de Portugal. E, com uma grande facilidade, muito inspirado por Ruxim, vendo essas características, embora não tivesse contato, ele recomendou que um espírita bastante curto de Belo Horizonte, na época, Rubens Romanelli, que chegou a escrever livros, foi amigo de Chico que desse um apoio, uma assistência que era menino, que era jovem. E isso foi feito, e Rubens Romanelli ajudou, o quanto foi possível, o Amaury Xavier Pena. acontece que esse rapaz, quando ele estava com uma faixa de 17, 18 anos de idade, justamente, ele nasceu em 1933, o primeiro livro foi publicado em 1953, mesmo antes de publicar o livro, ele já estava apresentando indícios de algumas oscilações de ordem mental e comportamental, sugestivas para nós, espíritas, de um desequilíbrio e talvez a possibilidade de um processo obsessivo. O Chico era distância orientada, porque eles não moravam na mesma cidade, e a Maulina se levantava as reuniões lá do centro do Esbonsarga, onde decidiu Chico, estava em Sabará. Acontece que isso foi se agravando, e o Amaulim escreveu outros livros de poemas, belíssimos, também, e marcantes. Então, há indícios de que ele teria uma grande tarefa a cumprir nessa área da literatura mediúnica e mais ligado a poemas também. inclusive, sabe-se da aproximação de Camões, em algum desses momentos também. Porém, esse moço partiu para um desequilíbrio. E o desequilíbrio dele envolvia também o alcoolismo. apesar de toda assistência, de todo apoio da família, ele se tornou alcoólatra. E aí, ele começa a ter grandes oscilações e parece que pressões para usar de uma forma diferente o seu potencial, a sua facilidade literária. Vejam, o que eu estou falando é muito sério, porque a gente tem que prestar atenção naquele potencial que nós temos de escrever e que não é nosso, a gente assina, a gente sabe que não é nosso, a gente não pode usufruir disso, porque, na verdade, não tem garantia até que ponto que a gente escreve sozinho e escreve com atuação espiritual. E esse foi o grande cuidado do Chico, no caso dele havia certeza. E esse moço sofreu uma série de influências negativas e parece que pressões e, de repente, no ano de 1958, ele vai à cidade de minha capital, Belo Horizonte, que é próxima a Samara, procura um jornal leigo e diz que ele precisava fazer alguns depoimentos e algumas informações que eram muito sérias. E aí ele passa a dizer que tudo aquilo que ele escrevia não era dos Espíritos. Seria dele. Até aí, tudo bem. Mas aí, ele envolve o Chico. E aí, ele vem dizer que o Chico também, ele escrevia e produzia por ele, não pelos Espíritos. É um grande absurdo conhecendo toda a produção do Chico Xavier até 1958, que já é imensa e bastante diversificada em termos literários, ciência, filosofia, religião, poemas. E aí, ele se fixa um período lá em Belo Horizonte, tendo um outro tipo de vida dentro dessa artimanha que foi montada. Mas as coisas não pararam aí. o Chico, quando soube, evidentemente, ele ficou profundamente chateado e ele declara isso em alguns momentos, mas ele reconhece que o Sobrinho era um doente. E ele declarou isso. Declarou que era um doente e, em função disso, o Chico acelera o processo dele de mudança de Pedro Leopoldo para Uberado. Muita gente não gosta de falar nisso, mas esse foi um dos fatos mais motivadores e principais. E, para o Chico, foi excelente a mudança dele para Pedro, para Uberado, porque ele saiu da umidade, fazia mal para ele, em uma região de mais calor, e aí tem um outro fato. A gente pode falar que nós estamos em São Paulo. A proximidade de Chico com a capital de Uberado foi extremamente importante para ele em termos de apoio que ele recebeu do estado de São Paulo e daqui da capital em todos os sentidos. Então, foi muito positivo isso. Aí ele declarou anos e anos depois que ele havia se mudado de Pedro Leopoldo para Uberado, pensando que talvez ele ficasse três, quatro anos e pudesse voltar para a aposentadoria, porém, as coisas se fixaram e foram realmente, foi muito importante, a permanência e o trabalho dele integrando na cidade de Uberaba, com toda essa região aqui ligada ao estado de São Paulo. mas ele deixou e lógico que isso o magou de momento, mas Chico supera todas as situações e ele disse que ele perdoava o sobrinho e aconteceu o seguinte, esse sobrinho cada vez mais ele entrou numa situação crítica de desequilíbrio e foi internado por amigos na cidade de Pinhal, aqui em São Paulo, ficou um ano internado num atendimento que não era propriamente um hospital psiquiátrico, a gente pode chamar assim, mas era um local que dava atendimento e quando ele retorna para Sabará, aí ele já tinha sequelas do alcoolífero e desencarna de cirrose empática no ano de 1961. Então a vida foi extremamente encurtada e interrompida, interrompido todo um belíssimo projeto e Chico continuou no seu trabalho lá de Uberaba. Os seus familiares o visitavam e ele na medida do possível ia ainda perdurou o povo, muitas vezes em final de ano, mas sabe-se que nem sempre havia uma compreensão dos familiares do Chico com relação ao trabalho dele. Nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas irmãs do Chico e sobrinhos e também com cacafiris que eu tenho diferentes. bem diversificada, mas pelo menos agora, após a desencarnação do Chico, a maioria deles reconhecia o valor do Chico. Até reconheciam agora, mas no momento muitos fatos foram complicados. E o Chico teve mais uma questão. Com a desencarnação da Mauri, a Maria Xavier, a irmã dele, que havia sido equilibrada com tratamentos, etc, etc, ela se manteve junto ao trabalho, superando dificuldades, pressões espirituais e tudo mais. Mas chegou a um instante e isso ela contou ao Chico, na primeira mensagem psicográfica dela para o Chico, quase três meses após a desencarnação dela, porque ela estava bem consciente. Ela escreve pela psicografia do Chico dizendo que nos últimos tempos ela vivia atormentada. Sabe por quem? Pelo espírito do filho. Que se encontrava num ambiente de trevas, desesperado, e pensando e rogando pela mãe. E ela nessa situação, já com uma certa idade e com dificuldades, ela entra também numa fase de desequilíbrio e desencarna numa situação extremamente dolorosa no primeiro dia do ano de 1980. E que foi mais um baque para Chico Xavier. Mas ele não só recebeu a mensagem dela explicando tudo isso e ela pedindo perdão por uma porção de coisas, pedindo pelo filho também, pedindo que ele conhecesse que o amor matérico dela não poderia ficar ileso aquela tentativa de querer ajudar o filho na situação em que ele se encontraram. e o Chico depois disso visitou várias vezes a cidade de Uberaba e foi inclusive inaugurar em 1971, um ano depois da desencarnação de Maria, uma atividade assistencial muito grande que é o Asilo Tereza de Jesus. E lá ele psicografa em público mensagem também de Maria Xavier que tem mais de dez mensagens psicografadas pelo Chico assinadas pelo Espírito Maria Xavier. Então, a partir daí, vários desses sobrinhos do Chico foram alterados lá na casa do Chico, na reunião agora do grupo espírita da prece, vários começaram a se aproximar, mas o que nós gostaríamos de destacar nesse relato que nós fazemos não é relato triste, porém, é um. Nós gostaríamos de destacar o seguinte, tudo isso aconteceu, vejam bem, na família de Francisco Fugando do Xavier, um missionário, certo? Mas ele estava sendo, eu diria, testado também. Ele não foi privilegiado em absolutamente nada. E é isso que é importante a gente saber, nós não temos privilégio nenhum. E quem pensa que tem privilégio, um dia pode abrir os olhos numa situação muito tardia, porque nós não temos privilégio nenhum. O fato de ser espírita, de ser médium, de ser dirigente, de ser expositor, não tem privilégio nenhum. Chico Xavier falava C3. Numa das vezes que nós o visitamos em Lugado, ele estava lá de pé, prestando atendimento às pessoas carentes, que o procuravam no bairro dos Pássaros Pretos, no sábado da tarde, era chamado peregrinação, só que em função da idade dele, dos problemas de locomoção, ele já não peregrinava, ele ficava fixo e dava atendimento. E nós estávamos ao lado dele, chega uma senhora e vem em mamuras. Chico, eu aguento mais a situação e começa a fazer todo aquele relato, toda aquela mamura, e o Chico pacientemente ouvindo. Aí lá pelas tantas, ele disse assim, minha senhora, eu fiquei órfão aos 5 anos de idade, adquiri uma doença de pulmão, fiquei cego de um olho e tenho esse outro olho doente. Passei por duas cirurgias médicas, aqui em São Paulo, feitas em hospital, não é por média, não, cirurgias médicas. E há pouco tempo sofreu um enfarte, fazia meio ano mais ou menos do enfarte que ele havia sofrido. Ele disse, e eu não tenho, na verdade, privilégio nenhum. Quando esse olho me incomoda, e está doendo demais às vezes, numa oportunidade, interrogava a ajuda a Emmanuel. E Emmanuel apareceu e disse assim, Chico, você não está indo a ser curado, você está indo a ser tratado. Assim somos nós também. Todos nós estamos em processo de tratamento. As dores, as aflições, as circunstâncias da vida, elas são diferentes, mas ninguém está eximido de dificuldades porque é a característica do planeta nosso, do mundo de provas e expiações, onde ainda o mal encanta e fala mais alto e engana extremamente as pessoas. Então, o esforço de Chico para vencer todas aquelas situações, todas as pressões que ele sofreu dentro do próprio ambiente doméstico, familiar, e lá em Oderaba continuou. Porque lá nós testemunhamos umas outras cenas que é bom não falar, porque tem muita gente se encarnada ainda, né? Mas é bom não falar. mas ele continuou passando por momentos bastante complexos e difíceis. Mas ele sempre se mantendo firme e quem via o Chico nos atendimentos, nas reuniões públicas, não imaginava o que estava acontecendo ao lado dele. Então, é bom nós verificarmos que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que exige de nossa parte esforço, tolerância, persistência e nos respaldarmos naquilo que a doutrina espírita nos ensina, que é, na verdade, buscarmos o refúgio na oração, na inspiração, numa leitura boa, mas no esforço de uma ação que seja em favor do bem. E todas as vezes que nós estamos nos movimentando em pensamento ou pelas mãos, produzindo alguma coisa de bom, alguma coisa que se envie bem para o próximo, nós estamos, na verdade, nos fortalecendo. Então, é o grande teste da vida. Chico soube vencer todas essas situações. Então, a gente, não, mas o Chico é missionário, mas a gente sabe que na hora H, ele tinha que decidir, ele tinha que definir as coisas, não é? Então, não é assim como a gente pensa que os espíritos estavam procurando ele, levando ele aqui ou lá, não. Eles orientavam, mas a decisão e a ação era dele, e o mérito é dele, justamente por causa disso. Então, esse é um aspecto de toda essa história que nós vamos mostrando. O outro aspecto é a influência espiritual negativa. Médiuns em diferentes gradações, todos nós somos. Porque, querendo ou não querendo, nós captamos, às vezes, o pensamento de entidades espirituais. Umas querendo nos ajudar, outras dando um palpite infeliz. Nos sonhos, nós nos desprendemos parcialmente e muitas vezes nós entramos em contato, conforme o tipo de vida, as nossas intenções, os nossos objetivos, nós podemos receber um apoio, uma ajuda ou podemos receber também uma pressão negativa. então, nós somos uma humanidade chamada encarnada, mas que está interligada, entrelaçada com a humanidade desencarnada que está aqui. Está aqui ao nosso lado, não está em um local diferente. E é nessas condições que a doutrina espírita nos mostra, felizmente, que se existe influência espiritual, nós podemos também fazer o esforço de superar uma influência espiritual negativa, buscando o equilíbrio de nossos pensamentos. Aliás, é um belíssimo exercício para os nossos dias. Nós escutamos e vemos tanta notícia negativa que se nós ficarmos fixados só nessas notícias negativas, comentando e discutindo e remoendo só essas situações. Além de diminuir nossa possibilidade útil de trabalho, nós entramos ali em uma faixa mental que não é boa. Algumas pessoas mais sensíveis, só de olhar na televisão em alguma dessas últimas cenas dos últimos, da última semana pelo menos, já sentiu o baque, o baque vibratório negativo. Então, é bom nós sabermos que nós temos que ser do mundo sem ser do mundo. É por isso que Paulo de Tarso, grande apóstolo, dizia o seguinte, escreveu, aliás, examinai tudo, retém, porém, o bem. Então, a gente pode ter conhecimento, saber de tudo, procurar se transformar, mas vamos nos reter, nos deter no bem, naquilo que é mais positivo, que colabora conosco e com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, é interessante que a influência espiritual negativa, ela surge às vezes de uma forma simples e sutil. Todo mundo, todos nós, podemos passar por ela, que é um mal-estar, que é uma zedune, que é um pessimismo, é uma resposta atravessada, é uma voz alta exacerbada, isso, todo mundo passa por isso, só que a gente, quando acontece isso, a gente tem que prestar atenção, cortar logo e buscar o recurso do equilíbrio, de refluir esse aspecto para que a gente não vá adiante. aliás, aqui em São Paulo é muito fácil a gente ver isso na rua duas vezes, quem é motorista ou é carona dentro de um carro, às vezes pode ser discussões, alterações e xingamentos. Eu sempre digo o seguinte, não reage, você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado. Então, não é hora, se um se desequilíbrio, ela xinga, fala uma bobagem, dá uma fechada, deixa, deixa de lado, porque não, não é bom para nós e a gente não sabe o que pode ser acelado ou armadilha espiritual por trás de tudo isso. Então, é esses fatos que nós contamos ligados à vida de Chico é para mostrar que se a Maria superou o processo obsessivo dela e tornou-se afeita ao trabalho com uma assistência do Chico, depois da distância do Chico, mas passou pelo grande revés da dificuldade, eu diria, uma profunda decepção com tudo que aconteceu com o filho, o segundo filho dela e depois ele no mundo espiritual buscando clamores, pelo apoio e pela assistência da mãe embora à distância, lembremos que as entidades espirituais eles atuam dessa forma e eles não só são atraídos por nossos pensamentos, como nós também podemos atraí-los. Certa feita lá no Chico Xavier, numa reunião do Grupo Espírita da Prensa, houve uma carta familiar e o espírito que se manifestou ele estava em profundo desequilíbrio se dirigindo à mãe, mas é lógico que os espíritos que estavam ajudando na psicografia amenizam, porque a mãe às vezes não está em condição de perceber a real situação do filho desencarnado, mas chega um instante que ele pede pelo amor de Deus para a mãe, pare de lembrar de mim, não guarde mais as coisas minhas num quarto fechado, distribua tudo que é meu, ele dizia, escreveu aliás, todas as vezes que a senhora fica chorando e lembrando de mim nessas condições, é como se ela estivesse dando puxões e empinando uma pipa ou papagaia conforme a região que a pessoa mora, então assim acontece com os espíritos, nós os atraímos também dessa forma, então é importante que nós espíritas tenhamos essa certeza que o nosso pensamento bom, ele pode colaborar não apenas com o nosso equilíbrio pessoal, mas também junto com as pessoas que estão conosco, e aí tem um detalhe, como nós estamos num mundo de provas e expiações, o único espírito puro e perfeito que abençoou a terra segundo o livro dos espíritos é Jesus, então todos os outros, inclusive os nossos familiares, os nossos índices mais queridos, podem ter problemas, podem ter dificuldades e nem tudo serão flores, mas a gente sabendo que não é uma casa que eles estão dentro da nossa alçada, dentro da nossa responsabilidade, todos nós devemos fazer um esforço para buscar a harmonia familiar também dentro do ambiente doméstico, e é por isso que o Chico, embora tenha passado momentos difíceis na relação com a sua família, ele soube superar, porque na hora do vamos ver a grande dificuldade, vários deles o procuravam e mantinham correspondência com ele também, se ele tivesse brigado, apontado, reclamado, ele teria cortado as relações, então é tudo que se fala sempre, nós não temos que construir muros e nem derrubar pontos, é um grande caminho para uma relação mais favorável entre todas as pessoas, inclusive aquelas que estão mais próximas de nós. Nós evocamos de uma forma diferente um lado, uma nuance da vida de Chico Xavier que é muito pouco lembrada, justamente para valorizar o esforço, o mérito de Chico Xavier, porque com tudo isso ele produziu enquanto encarnado 410 livros e estava diariamente atendendo as criaturas que o procuravam ou visitando-as até durante a madrugada, mas em todo local ele dando a boa palavra, o sorriso, o estímulo. Ele gostava de distribuir rosas, na verdade as rosas que ele distribuiu era um bálsamo para os nossos espíritos e assim é que nós devemos ver Chico Xavier nesses dias que lembramos da data de seu nascimento 2 de abril de 1910 nós temos agora um outro compromisso que é de aproveitarmos e valorizarmos a sua obra psicográfica que são da mais alta importância para nos mostrar roteiros trilhas mais sólidas para caminharmos não só no movimento espírita mas no contexto da sociedade onde nós vivemos nós deixamos aqui a nossa homenagem a Chico e ele que sempre teve um grande amor e toda uma atenção desde a sugestão de criação desse centro espírita União e nas dezenas de vezes que aqui eles teve para atender visitantes pessoas que viram sequiosas de um aperto de mão ou de receber um autógrafo como orientação do Chico registramos a nossa homenagem a Chico e vamos fazer a nossa parte procurando estudar e refletir nas obras psicográficas de Chico Mestre Amado que a fé possa ser em nossas vidas uma chama que aquece os nossos corações e que através desta fé deste calor espiritual possa nos aquecer em todos os momentos da nossa existência sejam eles quais forem momentos de tristeza ou de alegria mas que todos sejam alimentados através da consciência daquilo que somos e do que queremos ser Senhor que não nos falte nunca este alimento muito mais importante para a nossa alma que o alimento espiritual que nos conduz até as alturas Senhor e Mestre que nos alimentemos sempre ontem através de nossos erros inconscientes de uma fé cega hoje mais instruídos por uma fé racional amanhã mais interessados ao mundo maior sem precisar Mestre Amado daquilo que nos conduz muitas vezes como um atrio um nó de nossas existências carnais Mestre Amado alimenta nossa fé e que possamos alimentar o nosso semelhante com o aquecimento de todas as horas seja conosco Mestre hoje agora e sempre Amado 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 Amado